Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez eu estou aqui com toda a família reunida aqui, como vocês podem ver, a Sarah tá aqui, até o Jake tá aqui, como vocês podem ver, o Jakezão, olha o tamanho que o bicho já tá, quem me acompanha no Instagram já viu O bicho tá grande, então pega, galera deixa o likezão, com certeza, com certeza rapaziada, confia, confia que ele é quietinho, meu carro tava amassando velho, explodiram do nosso ladinho, 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 ele tá doido, põe ele no chão, galera deixa o like, nossa eu passei, só eu e mais um passamos Galera, deixa o likezão, a gente tá aqui pra jogar um vai e volta, deixa eu explicar direito né, que a Sarah tá doida com o cachorro aqui, mas é o seguinte, a gente tá aqui num vai e volta, olha só o nome do mapa, asfalto troll, vamos ver se realmente é troll Calma aí, vamos parar aqui ó, parou, parou, parou Opa, mano que carrinho é esse? Caraca, o cara indo morder a fronha lá ó, se liga Será que valeu a pena? Quase nada Calma aí, deixa eu reduzir aqui Opa, opa Ainda bem que eu reduzi, hein Você tá em segundo? Tecnicamente sim, mas é que eu reduzi ali porque eu não tava enxergando a rampa Mas ó, o outro tá ali ó, aqui na frente Ele tá aprontando É, não deixa ele aprontar não Não deixa ele aprontar não porque a gente tá em primeiro agora Pô, eu quero um cartezinho desse aqui pra ir na padaria, o que que você acha? Vai ser seu primeiro carro que você vai dirigir É uma boa né Eita, travou Eu vou poder andar pulando aqui? É, pode, mas se você conseguir não se quebrar, aí você decide se anda pulando Não pode quebrar o cart também Um cartezinho daquele ali seria da hora demais Se a gente colocava o Jake em cima, ele ia dar um rolê pela cidade Pela city Ele tá aprontando, eu olho e ele deita ali Bicho safado né Calmou Ixi, carrinho velho safário Eita, pega, chamou no drift Pô, merda A gente tem que ir bem no meio Ó, eita, quase levaram o maluco ali O meu tá verdinho galera, porque eu escolhi o Eclipse como primeiro carro A Sarah, ela falou, escolhe esse, tá parecendo um carro alegórico Eu falei, é sério, é o carro do Braia Mas é feio Você acha feio o carro do Braia? Ah, eu acho que se não tivesse que usar aquela paparicagem, isso é bonito Nossa garota, não fala isso, é o carro do Braia Mas os adesivos é feio Nossa Galera O que vocês acham disso? Mano, eu adoro neon no meu carro, adesivo, zaz, zaz Quem não gosta de neon e adesivos no carro, nem a gente Como vocês podem ver, o meu carro, quem quiser olhar lá no Zé Algarage no outro canal, é cheio de adesivo Ele é coberto, né? Ele é coberto É o único adesivo que o carro tem, galera Ele é envelopado Mano, eu acho que eu não vou ficar trapaceando não, tá ligado? O bebê dormiu Dormiu? Ele tá cansado, né? O dia inteiro lá na casa da avó Da avó e do vô Vamos desviar aqui dos maluques Não, o bicho tava frenético hoje Ai Nossa, ainda bem que lagou A Sarah falou, vai jogar o quê? Ai eu falei, vai e vem Ela não, é chato Porque eu não consigo jogar Não, é bem assim também Ah É só porque eu acho que quando eu vou pegar o aviãozinho, ele quebra Ai ele não funciona direito Sério? É que você não sabe controlar o avião direito, na verdade, né? Ó, galera, são 30 checkpoints Se eu deixar a Sarah jogar A gente esquece De disputar pelo ouro Tá ligado? Eu achei ofensivo isso Não, não é ofensivo Tinha até o Jonathan Lembra que ele tinha criado um mapa pra você? É, eu tentei jogar, lembra? Mas ninguém deixou jogar É, a galera deu NC nela Duas vezes Tipo, duas vezes Aí eu falei, ah, deixa pra lá Pessoal, sacana demais Vambora Ai A gente tá com uma ideia De uns vídeos aí, galera Não sei se vai rolar não Eu falei pra Sarah criar um canal Pra gente comer comida O que vocês acham? Pô, eu tava vendo Tem muitos canais, rapaziada Ó, aquele cara queria atrapalhar a gente Ah, o que tá em segundo, né? Safado Galera Tipo, eu tava vendo Tem uns canais Que o pessoal experimenta comida E canal grande, tá ligado? E é maneiro É, maneiro, né? Uma pena Uma pena que no YouTube Não tem cheiro Pra vocês sentirem Aí seria mais legal Aí seria muita sacanagem Muita sacanagem Acho que vou dar uma voltinha agora Tá lá atrás Vambora Vamos, é falando sério, galera Vocês acham que era um canal Comendo comida? E daí a gente vai falar Tá de sacanagem, né? Quem não sabe que existe isso Mas tem, né? Tem uns que é bem maneiro Tem, tem uns bem maneiro Inclusive Eita Fui trollado Pelo asfaltinho Quando eu comecei a comer sushi Eu vi uma mulher E um cara Que eles são casados comendo Sushizinho? Foi, aí Eu comecei a ficar com vontade E eu gostei Ah, eu vi Ai, me lascou Filho da mãe, mano Acabou com Minha primeira colocação Galera Não, segundo Provavelmente Ih, o cara ainda não chegou Mas a gente perdeu tempo Vamos acelerar Galera Eu não gosto de sushi Falando bem sincero Eu já tentei Ah, eu adoro Mas tipo Né Tá ligado? Você ainda tentou comer comigo, né? Ah Eu tô comendo Eu tô comendo Sabe? Os caras querendo me atrapalhar E só se for frito, né amor? Enjoa Enjoa Falando a verdade É, da última vez Só nós dois A gente pediu um negócio com 60, né? Nossa Não sei Alguns eu comi muito Eu tô muito enjoada Não, enjoa pra caramba Calma Eita, pega Não parece um Corsa, um Celtinha? A carroceria dos carros? Não, parece muito Não Não, não é? Não, no GTA nenhum carro é de verdade Tipo Eles não podem fazer 100% igual Ah, eles modificaram Uhum Mas parece bastante Porém O carro que eles fizeram Que é muito parecido É o Fusca O Fusca é idêntico É impossível você Você não olhar Ah, inclusive Pegamos o Fusca Olha aqui Fala Não tem como Tipo Uma pessoa vai falar Isso é um Fusca Uhum Não tem nem como disfarçar Que não é um Fusca Eu tô falando isso, galera Porque quem não joga GTA Talvez não saiba Ela deve saber Eu gosto de Fusca Mas Você não pode fazer um carro Copiando 100% da vida real E o que será que eles mandaram? Ah, sei lá A janela é assim até Não sei também Eu acho que é Na verdade Acho que é só uma É bem observado O vidro traseiro Meu Deus Aquele jato ali Cara Aquele jato Tá de sacanagem Ele Ele tá me cheirando mal Ah, você não Você ainda tá na frente Do meu senhor Tô E eu quero continuar assim Fica na torcida aí O Jake tá muito quieto Ele tá me medo Ele tá dormindo Ah, então tá bom Não, não é possível Hoje ele bagunfou muito Momentos de paz, galera E de novo esse aqui? Quer tentar? Vamo lá, garoto Calma, calma Deixa eu alinhar pra você É porque não tem como Você ver Vamo lá, galera Adeus Primeira colocação Acelera Taca ele pau Mostra que você sabe Controlar o cartizinho Você lembra Você lembra como se freia Né, as coisas Ah, lembrei Vai lá, vai lá Vai, representa Representa Meu Deus Boa Meu filho Eu sou profissional Vai Eu vou falar que você é profissional Se você não errar Isso aí Bora Conseguir pegar o checkpoint Calma E continuar em primeiro É, e continuar em primeiro Isso, vira Oh, esse cartizinho é muito maneiro Ah, tu não tá saindo do lugar Vamos, vamos O cara tá chegando Calma, eu tô indo Não bota pressão Eu não sei Tu tá parando em todos Vai, vai, vai É que ele trava Quebrou Não, tem nada quebrado não Vamo, garoto É pra descer Vamo Vamo, sai Tá bom Ela consegue explodir o carrinho E ainda Dois por hora Dois por hora Eu vi Terceiro lugar Calma, vamo Vamo recuperar Vamo recuperar Você não acha que tem nada Despeito, não? Eu acho Sempre tem Você acha? Esse cachorro Ele é muito atentado, galera Ó Eu fiz quase isso daí Quando eu desci Foi mesmo Tipo Faltou pouco Faltou muito pouco Se você tivesse Acelerado um pouquinho mais Você teria passado Foi esse o erro, galera A Sarah A Sarah não acelerou Mas eu acho que Deu um problema Na roda Na roda? Ela ficou embotando Ai, caramba Quando é O que é aquilo que Quando você tá dirigindo No volante Ficou jogando pro lado Como assim? Ai, que merda Fiz cagada aqui Como assim? É quando é desalinhado Dirigindo jogando pro lado É Então tava acontecendo isso Ah, o kart tava desalinhado Era Olha, galera Ó, o cara errou Ai Vamos lá Vamos lá, galera Vamos tentar recuperar A primeira colocação Opa Eita, pega Acelera Tem um jato amarelinho Que vai vir na maldade Quase, hein? É o primeiro lugar Você tá aqui? É, tá disputando comigo Ah, meu fake É É 021 é Rio? É, Rio de Janeiro Vamos embora, galera Mas quando vai ligar Pra algum outro estado Não tem que colocar 021 Isso aí é da operadora lá Ó o jato do TMM Pretão Epa Boa TMM Ferrou Calma Ele personalizou Olha, cara safada Olha lá, trapaceando, rapaziada Trapaceando na cara de pau Como? Pegando impulso Ah É muito bacilão esse Kawan Tava em primeiro lugar Não, acho que tem que dar um castigo pra ele Sem vergonha safada Mas você tem um ponto também Eu realmente Não, eu não Eu tava assim, eu tava assim naquela hora O outro tava pegando impulso Ah É porque quando alguém te ferre e você tá em último Eu escuto você gritando lá na sala É sacanagem É sacanagem Eu tô lá na sala e eu fico escutando Ferra quem tá em primeiro lugar Ferra eu não Aí, ó Tipo, ele deu a vitória pro fake Meus parabéns, cara Você merece um prêmio Nossa Que vacilão Vacilão, galera Vou deixar de castigo Galera, ficamos em terceiro Por causa desse vacilo Digo mesmo Mesmo, tamo junto Vou finalizar aqui O vídeo tá saindo tarde Mas espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo vídeo É nóis Fui Fui Fui